Domingo, para muitos, um dia de descanso. Para outros, dia de buscar qualidade de vida. Assim, foi a terceira corrida Tevelar que reuniu centenas de participantes. Dos atletas até os personagens da ficção juntos em um só objetivo. Quem esteve por aqui pôde aproveitar o domingo com esporte e muita diversão. A largada foi pontualmente às 6h30 da manhã em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Os participantes fizeram o trajeto do município passando pela ponte Rio Negro e, em seguida, retornando para o ponto de chegada. Uns saíram na frente, outros chegaram atrasados. Mas, o importante mesmo é participar. É verdade. Nós estamos, nessa terceira corrida Tevelar, comemorando a vida. Volta à atividade esportiva. A Tevelar que tem como propósito ajudar as pessoas a viverem melhor, de uma forma alegre, do retorno à atividade, que é uma forma também de nós valorizarmos a vida, é o esporte. E a Tevelar não poderia ficar ausente da volta ao esporte, da volta à atividade física, de uma forma sustentável, reunindo pessoas maravilhosas, clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, público em geral, numa grande festa esportiva. Esse é o terceiro ano de evento, onde o principal objetivo é trazer qualidade de vida para a população. A categoria esse ano é de 5 a 10 quilômetros. Até mesmo as pessoas que fazem uso da cadeira de rodas poderão participar, mostrando que nada é um empecilho. E por falar em exemplo de superação, Cris e Marleides são provas que não há barreiras para enfrentar os obstáculos. As duas tiraram primeiro e segundo lugar e não esconderam a alegria em mostrar que são mais que vencedoras. Deus, eu ganhei em primeiro lugar sim e eu posso falar que cada vez que eu ganho é maravilhoso. Então, assim como eu e outras pessoas com a mesma deficiência, eu posso dizer que você consegue, acredite que você consegue. E também para a corrida junto comigo, mulheres. Sim, nenhuma. Agora ficou mais fácil porque a gente conseguiu o transporte próprio, mas ficou mais fácil para vir. Meu treinador, não sei onde ele está, mas ele correu do meu lado só para dar apoio, o Maurício Abreu. O que mostra que você tem força de vontade, garra? Sim, sim. Estamos aí para vencer, é para vencer. Pretende correr outras vezes? Pretende correr outras vezes? Pretendo, já corri outras antes dessa, só que a cadeira ainda não estava adaptada assim. Mas Deus é em primeiro lugar na minha vida. Primeiro ele, depois as corridas. Depois da corrida, os participantes se divertiam ao som do Doce Pra Lá e Doce Pra Cá Ou faziam aquela boa massagem para recompor as energias. Muitos comerciantes montaram suas barracas durante a corrida para ganhar uma renda extra. Os estandes variavam do café da manhã a produtos femininos, o que atraiu o olhar dos participantes. A alegria por aqui não faltou mesmo depois de correr os 10 quilômetros. A animação de quem completou a prova era grande. Os vencedores levaram medalhas e prêmios, mas agora o grupo já planeja a quarta corrida. E dessa vez, atraindo um público maior. Sim, sem dúvida. Essa é a corrida mais bonita da cidade, com a proposta de incentivar o esporte. Nós estamos há três anos sem fazer nenhuma atividade. Então, essa corrida convida a todos à prática do esporte, a uma vida saudável. Para que todos possam estar bem de saúde. E a TV lá tem essa proposta, no proposta de ajudar as pessoas a verem melhor, a incentivar o esporte e a vida saudável. Quem correu no domingo e não venceu, calma, não desanima. Porque na próxima, você pode ser o campeão. Agora eu faço o partido da marinha do Brasil!